O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack. E vocês sabem que se eu estou na área, é mais um dia de matemática na sua telinha. E eu já vou aqui, ó, conversar pertinho de vocês para avisar que teremos três aulas seguidas de matemática com a professora Aline. Vocês acreditam nisso? Vocês vão me aguentar três aulas seguidas. Eu sei que é difícil, mas olha, vamos se esforçar juntos, certo? Eu sei que três aulas vai ser complicado, mas no final vai dar tudo certo, ok? Vamos lá, eu vou com meus esclarecimentos do dia. Antes, eu estava dando uma olhadinha no chat da aula passada, na aula de ontem, e eu notei que alguns professores colocaram porque não estavam utilizando o EMAI. Então, vamos lá. No começo da minha aula, eu sempre dou aqueles recadinhos pertinentes à aula do dia, ok? Então, eu vou esclarecer para todo mundo entender por que nós não estamos utilizando o EMAI esta semana. porque estamos utilizando o material do Aprender Sempre, volume 3, do quarto ano, sequência 2, ok? Então, é por isso que nós não estamos utilizando o EMAI, estamos utilizando um outro material. E por que estamos utilizando o material do Aprender Sempre? Porque estamos na semana de recuperação de matemática, ok? Então, essa semana é uma semana de recuperação. Como não tivemos aula na segunda-feira por ser feriado, teremos então três aulas hoje e três amanhã para completar as dez aulas da sequência 2, ok? Esclarecimentos feitos. Peço a ajuda de vocês, professores maravilhosos que estão aqui no nosso chat, que se surgir essa dúvida no decorrer da aula, vocês me ajudem a esclarecer para o professor, né? Ok? Vamos lá. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, alunos do quarto ano, super investigadores e que moram no meu coração. Estou recebendo já as releituras do quadro do Cândido Portinari, estou amando, estou printando tudo e vou preparar uma apresentação muito legal para vocês. Então, se você não fez a sua releitura, pode fazer e mandar para mim, certo? E, claro, já prepara seu lápis, o material do Aprender Sempre ou o caderno, para realizar as suas anotações do dia, certo? Se não tem o material, não tem problema nenhum, faz no caderno. Quando o material chegar, você anota tudo depois no material, ok? Quero dar as boas-vindas também aos pais e vamos mãos à obra, ok? Vamos lá, vamos trabalhar, que hoje são três aulas de muito conteúdo, tá ok? Então, uma boa tarde aqui, agora que eu estou olhando o nosso chat, né? Uma boa tarde a todos vocês que estão aqui no nosso chat, certo? Ó, a professora Elisete falou assim, oba, muita matemática. Pois é, professora, muita matemática hoje, tá ok? Vou colocar a habilidade na telinha e já volto aqui falar com vocês. A habilidade do nosso primeiro momento de aula é o seguinte, EF04MA06A, resolver e elaborar situações, problemas, envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais ou organização retangular, utilizando estratégias diversas, como o cálculo por estimativa, o cálculo mental e os algoritmos. Então, essa é a habilidade do nosso primeiro momento de aula, ok? Essa é a habilidade que nós vamos utilizar agora, tá? E antes de começarmos a mão na massa, vou dar as boas-vindas à Raíssa. Boa tarde, Raíssa. Tudo bem? Preparada? Hoje serão três aulas, hein? Pois é. Então, vamos? Ah, bora! Então, vamos começar com a nossa situação, problema do dia. Nesta aula, vamos lá, nesta aula vamos utilizar o sinal de igual. Analisando o seu uso, que não se limita à indicação do resultado de uma operação. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem. O nome da nossa aula é Relações de Igualdade, então a gente vai estudar um pouco o sinal de igual. Para a gente conseguir mostrar para você, aluno do quarto ano, que ele não se restringe só na hora que a gente precisa relacionar a um resultado, ok? Então, é isso que a gente vai ver hoje, é o sinal de igual hoje, ok? Então, vamos para a nossa situação, problema. O senhor Antônio pediu que Ana Júlia e Giovana pensassem em dois números cuja soma fosse igual a 100. Ana Júlia disse, 30 e 70. Já Giovana sugeriu 99 e 1. O senhor Antônio perguntou a elas se é correto escrever. Olha aqui, olha o jeito que o senhor Antônio escreveu. Será que é correto? Vamos lá, aluno do quarto ano, já vamos começar pensando aí. Será que é correto eu afirmar que 30 mais 70 é igual a 99 mais 1? E aí, qual é a opinião? Será que tem aluno por aí? Se tiver aluno por aí, manda a resposta para mim. É correto afirmar que 30 mais 70 é igual a 99 mais 1? Eu quero a resposta dos nossos alunos do quarto ano. E aí, professora Marineia falou que a Carolina disse que sim. Ok, professora Regiane disse que o Eric também concordou. A professora Bruna falou que a aluna Ana Lívia também disse que sim. Então, vamos analisar essa sentença? Vamos lá. A primeira sentença que eu tenho é 30 mais 70. Quanto é 30 mais 70? 30 mais 70 é igual a 100, ok? Vou colocar aqui embaixo. E 99, aqui ó, 99 mais 1, também é igual a 100. Portanto, sim. Pois ambas as adições, o resultado é 100. Então, é correto afirmar. Então, vamos lá, de novo. É correto afirmar? Sim. Pois ambas as adições, o resultado é igual a 100. Você é aluno do quarto ano, que está com o material, material em mãos, né? Já aproveita e coloca a resposta aí no seu material. Então, sim, é correto afirmar que 30 mais 70 é igual a 99 mais 1. Pois as duas adições têm como resultado o número 100, ok? Então, tá. Agora, ó, já vou dar o recadinho para os professores e vou deixar você, aluno do quarto ano, em alerta. No nosso próximo questionamento, eu vou precisar da contribuição de vocês. Então, se tem um aluno aí, manda a resposta para o professor, certo? Vamos lá. O que você, aluno do quarto ano, responderia? E aí, indique agora dois números cuja soma também é igual a 100. Só que não pode ser 30 mais 70 e também não pode ser 99 mais 1. Eu quero outras adições onde o resultado é 100. Vamos lá. Será que tem aluno aí? E aí, professores? Mandem as contribuições para mim. Eu quero a resposta dos nossos alunos. Ó, mas e o nome do aluno? Mande para mim o nome do aluno. Professora Valéria falou que a aluna Júlia disse 50 mais 50. Muito bem. Então, vamos lá. 50 mais 50. Vai ter como resultado 100? Tá certo. Quero uma outra contribuição de aluno. Vamos lá. Vamos lá. Minha chará, Aline. A professora Aline disse que o Jean disse 40 mais 60. Arrasou, Jean. Tá certo. Também. 40 mais 60. Mas, professora Aline, a gente só tem essas quatro opções? Aquelas duas da primeira telinha e essas? Não. Temos várias combinações. Isso. Várias... Desculpa. Várias combinações que tem como resultado o 100. Certo? Ó, só que eu anotei o 20 mais 80. Certo? Tem o 99 mais 10. Então, a gente tem inúmeras possibilidades. Ok? Então, muito obrigada pelas contribuições de vocês, mas eu vou precisar ainda hoje, hein? Vamos lá. Vamos à nossa segunda situação problema de hoje. O senhor Antônio propôs que elas analisassem as centenas matemáticas apresentadas a seguir e as classificassem em verdadeiras ou falsas. Ele pediu que, para sentenças falsas, justificassem o porquê. Então, vamos lá. A senhora Antônio colocou algumas sentenças matemáticas, certo? Para elas analisarem. E aí, elas tinham que dizer se aquelas sentenças eram verdadeiras ou se elas eram falsas. Mas, para sentenças onde elas diziam que eram falsas, elas tinham que justificar. Ok? Então, vocês agora vão ajudar as meninas e me ajudar agora nas contribuições. Vamos lá? A primeira sentença é a seguinte. Vamos lá. Primeira sentença. 30 mais 70 mais 20 é igual a 99 mais 1 mais 20. E aí? Se tiver aluno por aí, manda a resposta para mim. Vamos lá. E aí, é verdadeira essa sentença? Posso dizer que é verdadeira ou não? Vamos lá. Pro Aline também me achará. Diz que o aluno diz que é verdadeira. O Jean diz que é verdadeira. Sei. Quem mais? Professor Alexandra falou que o aluno Vinícius disse também é verdadeira. E vocês estão certos. É verdadeira. Vamos analisar aqui um pouquinho? Vamos lá. A gente viu no slide anterior que 30 mais 70 é igual a 100, ok? E que 99 mais 1 também é 100. Então, até esse momento, as duas sentenças estavam iguais. O que que eu fiz? Acrescentei 20 nessa. E aí eu obtive, né? Mais 20. Cheguei na resposta de 120. E aqui eu também acrescentei mais 20. Obtendo a resposta de 120. Então, já que o resultado dessas duas sentenças são iguais, sim, ela é verdadeira. Vou colocar aqui na telinha pra vocês. Verdadeira. Certo? Verdadeiras duas sentenças. Vamos pra próxima. Tem mais uma. E agora esta sentença aqui. Vamos lá. 30 mais 70, menos 20. E 99 mais 1, menos 20. E aí, elas são iguais? As sentenças têm relação de igualdade? E aí, se tiver aluno por aí, eu quero saber a resposta. Ó, a professora Cristiane falou que o Pedro Henrique disse que é verdadeira. Hum, entendi. Quem mais? A professora Célia falou que os alunos da escola Zerbini estão participando da aula. Muito bem. E a professora Carla falou que os alunos da escola Mozart disseram que é verdadeira. Vamos analisar? Vamos analisar? Vem comigo, vamos lá. Já vimos nos slides anteriores que 30 mais 70 é igual a 100. Ok? E que 99 mais 1 também é igual a 100. Até aí, as sentenças estão com relação de igualdade. Certo? Mas o que que eu vou fazer aqui? Menos 20. Tirei 20 da sentença. E aí, 100 menos 20 é igual a 80. Certo? E aqui a mesma coisa. Eu tinha 100 e tirei 20. Certo? 100 menos 20 é igual a 80. Então, as duas sentenças tiveram o mesmo resultado. Portanto, essas duas sentenças, elas têm relação de igualdade. A resposta é... Verdadeira. E quem tem o material já faz as suas anotações, ok? Vamos lá? Tem mais, professora? Tem mais. Vamos para a próxima. E agora, essa outra sentença. Dá uma olhadinha. 30 mais 70, mais 25. E 99 mais 1, mais 1. Será que essas duas sentenças têm relação de igualdade? E aí? Qual é? Agora eu quero ver. Qual é a resposta dos alunos? Vamos lá. E aí? A professora Rita de Cássia disse que a Nicole falou que... Ah, não. Ela disse que a Nicole acertou as outras questões. Muito bem. Quem mais? A professora Lucéia falou que o aluno Carlos disse que não. Que é falsa, então? Se não significa que é falsa. É isso? A professora Andréia falou que a aluna Giovanna disse também que não. Vamos analisar? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, vocês já estão cansados de saber que 30 mais 70 é igual a 100. Certo? Só que aqui eu somei 25. Mais 25. E aí eu obtive de resposta 125. Certo? E aí eu tenho aqui do lado, 99 mais 1, nós também vimos que é igual a 100. Certo? Só que aí, ó, somei mais 1. E aí eu tive a resposta de 101. O que isso significa? Que não. Essa sentença é falsa. Falsa. Vou colocar aqui a resposta para vocês aqui no cantinho. Vamos lá? Falsa. E aí todos os alunos que responderam falsas estão certíssimos. Que é falsa. Certos de que são falsas. Certo? Vamos lá. Vamos para a próxima. Tem mais? Tem mais. Hum, e agora? 40 mais 60 é igual a 10 mais 90. 40 mais 60 é igual a 10 mais 90. Esta relação de igualdade é verdadeira ou ela é falsa? Hum, professora Lucy falou que a aluna Brenda disse que é verdadeira. Hum, será? Quem mais? Quem mais? Preciso de mais alunos aqui. E aí a professora Mônica disse que a Giovana também falou que é verdadeira. Vamos analisar essa sentença? Então, vem comigo. Vamos lá. 40 mais 60. E aí, galera? A gente viu nos slides anteriores que essa também é uma possível combinação para o número 100. Então, 40 mais 60 é igual a 100. Ok? E 10 mais 90 também é igual a 100. Inclusive, essa a gente nem acrescentou e nem tirou mais nenhum outro número. É uma equação simples. 40 mais 60 é igual a 10 mais 90. Chegamos ao mesmo resultado. Portanto, essa é uma sentença verdadeira. Vamos lá. Vamos lá. Verdadeira. Certo? Quem tem aí o caderno ou está com o material do Aprender, sempre aproveita e faz as anotações. Ok? Professora, acabou? Ainda não. Tem mais. Vamos lá. Mais uma sentença. 40 mais 60 mais 60 mais 50. Igual a 10 mais 90 mais 50. E aí? Verdadeira ou falsa? Professora Edna disse que a aluna Eloísa disse que é verdadeira. Vamos ver? Vamos analisar essa sentença? Ó, professora Leila disse que o aluno Lucas também falou que é verdadeira. Então, vamos analisar. A gente viu no nosso slide anterior que 40 mais 60 é igual a 100. Ok? Só que aí a gente acrescentou 50. Então, mais 50. que é igual a 150. 100 mais 50 é igual a 150. Agora, a gente também viu no slide anterior que 10 mais 90 também é 100. E aqui eu também acrescentei 50. 100 mais 50 é igual a 150. Obtive o mesmo resultado nas duas equações. Portanto, essa é uma equação verdadeira. Vou colocar aqui a resposta para vocês. Vamos lá? Verdadeira. Tem mais, Pro? Tem mais. Vamos para mais uma? Vamos lá. Essa vai mudar um pouquinho, hein? Eu quero aluno atento por aí, hein? Vamos lá. A sentença é 40 mais 60, mais 10. E 40 mais 60, menos 10. E aí? É verdadeira? É falsa? Professora Lucy disse que a aluna Brenda falou que é falso. E a professora, quem mais, não passou rápido. Professora Mônica disse que a Giovana também está acertando tudo. Muito bem. E a professora Ana Luíza falou que o Rafael falou que é falsa. O aluno Rafael falou que é falsa. Vamos analisar. Vamos analisar. Matemática é assim. Não adianta só falar. A gente tem que testar e analisar. E é o que a gente vai fazer agora. Certo? Então, vamos lá. 40 mais 60 está fácil, né? A gente já viu que é 100. Então, vamos lá. 100. Só que nesse caso, a gente somou mais 10. Então, mais 10. Que dá um total, vamos lá. 100 mais 10 igual a 110. Certo? Agora vamos analisar do lado. 40 mais 60, igual a gente acabou de ver aqui. É igual a 100. Então, vamos lá. 100. Ah, mas olha agora o pulo do gato. Olha aqui. Menos 10. Menos 10. Então, no caso, 100 menos 10 é igual a 90. Observe aqui que são dois resultados diferentes. E aí, é falso ou verdadeiro? Ficou fácil, né? É falso. Mas por que que é falso? Ao somar em um membro e subtrair no outro o mesmo valor, obtemos resultados diferentes. Então, vamos entender. Ao somar em um membro e subtrair em outro o mesmo valor, obtemos resultados diferentes. E se os resultados são diferentes, essa sentença não pode ser verdadeira. Ela é uma sentença falsa. E eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Vamos lá. Sentença falsa. Sentença falsa, ok? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ah, tá. Vamos lá. Só para esclarecer aqui, né? O que que a gente fez aqui e por que que ela é falsa. Porque o aluno do quarto ano, você mesmo aí do quarto ano, pode interpretar da seguinte maneira. Eu tenho os mesmos números nas duas sentenças, professora. Eu tenho o número 40, eu tenho o número 60 e eu tenho o número 10. Então, as sentenças, elas são iguais. Porque elas têm o mesmo número. Então, nem tanto, galera. Nem tanto. Por quê? Na primeira sentença, eu somo. Na segunda sentença, eu subtraio. São operações distintas. Então, se eu somo e subtraio o mesmo valor, só que eu somo numa sentença e subtraio na outra, o resultado é diferente. E a gente já entendeu que nas relações de igualdade, o resultado tem que ser igual. Se o resultado é diferente, então elas não têm relações de igualdade. Ok? Deu para entender? Pessoal, vamos lá. Antes da gente finalizar, eu vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação, porque o oráculo me fala sempre que eu esqueço da telinha de avaliação. Então, eu já vou colocar logo ela, porque aí ele não vai falar que eu esqueci. Certo? Olha lá. Está vendo que ele já até colocou na tela cheia? Então, aqui ó, a telinha de avaliação. Você pode avaliar esse nosso primeiro momento de aula pelo QR Code ou o link da telinha. Certo? Mas, pro, aí acabou. É isso. Não vai ter mais aula. Esse é o nosso primeiro momento de aula, que era relações de igualdade. A gente vai voltar para mais dois momentos. Então, agora, o que vocês vão ter? Eu tenho uma pausa de cinco minutinhos para beber aquela água e já digo que eu também vou beber uma água e aí vocês voltam para mais matemática. Certo? Então, vamos lá. Aqui ó, relações de igualdade. A gente volta para falar um pouquinho de arte. Já estou dando spoiler. A gente vai falar um pouquinho de arte com matemática. Certo? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro momento de aula e vejo vocês daqui a cinco minutinhos. Certo? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.